Senhoras e senhores, saudações aqui quem vos fala é o Netão e falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 Sinop do Mato Grosso atendendo a pedidos o pessoal sempre fala, Netão, faz react, Netão, faz react, Netão muito bem me marcaram tanto neste vídeo aqui que eu vim assistir o vídeo e depois eu vim que eu já tinha visto o vídeo do nosso amigo aqui, o Pachouco, Pachoulo Serial Trippers esse nome, Serial Trippers, acho que remete a Serial Killers, acho, né ou seja, trilheiros cereais que fazem muitas trilhas é isso que quer dizer esse nome do canal dele, não é mesmo? e aí ele fez um depoimento emocionado, eu diria mas sobre o seu convívio de quase um ano com o NW4 e por vão que de 90 minutos rodados em trilhas peço parabéns, Pachoulo e isso que é curtir o carro e o pessoal me marcou demais me mandaram no zap inscritos me mandaram tá no grupo no nosso grupo de whatsapp tá o link desse vídeo lá e eu me obrigado a vir assistir aqui e vou fazer um react Ricardo Pachoulo, meu amigo tamo junto nós temos essa mesma no nosso sangue corre poeira e lama em vez de apenas amoglobina mas eu diria pra você que eu vou falar da sua opinião acerca da SW4 certo? eu não sou teu filho essa bandeira do Japão do meu boné foi só coincidência, né não é porque eu sou fã da Toyota e do Japão que tá aqui essa bandeira não, isso aqui é só um enfeite né? né Dimas? é verdade então vamos pelo primeiro react eu tô gravando aqui o vídeo tô assistindo aqui da tela coloquei o fone pra que eu goste do vídeo vou ouvir pelo fone e depois eu baixo o vídeo e faço a edição do react aqui com vocês beleza? primeiramente o Ricardo Pachoulo aqui homem íntegro de caráter respeitável falou a verdade só falou a opinião dele eu também só vou falar a respeito das ideias dele eu não vou falar da pessoa dele em nenhum momento não o conheço certo? portanto eu não vou falar dele vou falar da opinião dele acerca da SW4 certo? e vou tentar e vocês vão ver que nós temos algumas coisas em comum vou fazer algum desafio pra ele durante o vídeo que eu assisti o vídeo né? e agora vou fazer o react e o vídeo pra vocês aqui beleza senhoras e senhores? sem mais delongas eu vou soltar aqui o vídeo e a gente começa outra coisa eu vou assistir o vídeo na velocidade 1.25 tá? porque o vídeo tem quase 20 minutos e vai ficar o react vai ficar um pouco fica um 30, 40 minutos vamos ver se fica por aí o react mas vamos lá garra da orelha vamos garra da orelha pois é meu amigo depois de um ano com a SW4 2010 mais ou menos algo entre 80 e 90 mil quilômetros rodados em expedições no Brasil e na América do Sul eu vim aqui pra dar o veredito será que Toyota é tudo isso que dizem sobre ela mesmo? como eu falei pra vocês ele andou 90 mil no volto de um ano sensacional gente sensacional expedições pela pela América do Sul pelo Brasil nota 10 mas não é o veredito é a opinião dele não é o veredito siga da camionete é a opinião do Pachoro o veredito pessoal dele ele teve a magnífica ideia de compartilhar conosco beleza? aqui nessa parte ele está com adesivo General Tire ali na camionete eu também gosto do General Tire vamos lá se você está chegando agora aqui o meu nome é Ricardo Portiolo e esse é o Serial Trippers que além de um canal aqui no YouTube um perfil no Instagram sobre 4x4 expedições e tudo mais também é uma empresa de expedições 4x4 nós guiamos pessoas com os 4x4 delas mesmas pelos mais diversos lugares e elas têm diversas marcas de carros são diversos perfis de pessoas e tal e além disso até a pandemia cara esse que vos fala fazia trabalhos para montadoras variadas também pilotando carro em evento em pista de off-road gravando propaganda gravando documentário de diversas marcas sempre 4x4 então todo esse conjunto de coisas me dá uma posição bem privilegiada para falar sobre marcas de carro e tudo mais além de eu ter um Land Rover Defender e uma SW4 2010 que é o tema desse vídeo nesse vídeo prepare-se que eu vou falar sobre Toyota mas lá no final você vai perceber que não é exclusivamente sobre Toyota vem comigo é importante dizer também cara que eu venho de sei lá 12 14 anos de Defender ainda tenho ela aqui como eu disse então é um carro off-road de verdade coisa que a SW4 não é ela é um SUV carro parrudo um carro de off-road que também anda na rua enquanto a SW4 é um carro de rua que consegue fazer algum off-road então aqui como eu falei para vocês a gente percebe ele está sendo isento certo mas ele tem uma queda pela Land Rover ele tem é um tempo para perceber aqui o Land Rover é um carro off-road que usa na rua e a SW4 é um carro de rua que tem uma capacidade off-road verdade não sei talvez a dele seja assim as mais modernas eu acho que está a mesma coisa carro de rua as mais modernas a Range Rover as Land Rover que tem a capacidade off-road eu particularmente como eu sei de bastante problema de Land Rover e as pessoas me ligam para isso eu mexo não mexo um dia um cliente ligou querendo fazer uma revitalização em uma eu falei cara não mexo com esse veículo então o que você vai falar não vou falar eu vou falar da opinião do Pacholo aqui Pacholo vou falar a opinião dele não do carro se ele falar acerca do carro eu vou tentar argumentar e esse Land Rover a gente tem a gente tem ela por carteirinha a gente conhece cada parafuso então vamos lá continuando aqui então você percebe que ele tem uma aquela queda do lado de couro então a minha percepção sobre um SUV ela é diferente de uma pessoa que tem um corolão que tem um Gran Vitara que tem algum carro um soft road outro que seja aí e vai para um SUV as sensações são diferentes mas eu vou considerar tudo isso nesse vídeo também antes de falar do carro em si vamos deixar claro algumas coisas aqui que existem no mundo do automobilismo das construtoras e tudo isso né cada marca trabalha de forma a conquistar uma fatia do mercado cada marca constrói a própria marca para que ela seja percebida de uma forma X uma forma Y uma forma Z e tudo mais cada marca gasta muito dinheiro para ter esse tipo de imagem percebida que ela deseja toda aquela discussãozinha que tem na internet que é besta de ai Toyota capota Land Rover só quebra Mitsubishi ferve nesse ponto aqui Pocholo eu te faço uma um desafio esse é o desafio vou te fazer se a Mitsubishi não ferve então eu gostaria de fazer um desafio a você você que é trilheiro experiente gosta de aventura eu te proponho até a maior aventura da sua vida fazer uma trilha pela América do Sul com uma Mitsubishi qualquer uma delas para dinheiro esporte ou L's Sport como um toco 4D56 com todo equipamento off-road de suspensão de freio e guincho mas sem kit giro totalmente original sem kit giro o motor totalmente revisado mas sem kit giro você vai e volta sem a internet esquentar você vai ó você falou que é bom besteira essa essa discussão na minha opinião atual tem realmente temporão de instabilidade tanto é que não passou no interior do alça de vez em quando ainda não passa a Mitsubishi ferve mesmo e a Land Rover não tem habilidade tá certo as marcas trabalham para serem percebidas de alguma maneira pelo mercado também a Volvo é o carro mais seguro do mundo não é mesmo Volkswagen é um carro do povo acessível e aí tenta lançar carrão e na minha percepção às vezes não consegue lançar o carrão você não consegue olhar para um Volkswagen e pensar em carro premium certo e assim vai essa parte tá certa mas o topo desafio caminhete revisada com os equipamentos off-road pneu escada kits de desatolamento guincho mas parte de motor original não sei quem entende de automobilismo de carro de montadora de projeto não discute isso as marcas sequer ligam para esse tipo de assunto porque elas sabem que é bobagem elas sabem como cada uma trabalha te explico qual que é o público da Toyota e qual que é o público da Land Rover a Land Rover tem fama do que? de que quebra mas por que que ela tem essa fama e ela assume intencionalmente esse risco justamente porque o público dela é um público que deseja outras coisas então você vai pagar 800 mil reais numa camionete numa SUV tem a fama de que quebra e a marca assume esse risco assume esse risco não ela quebra mesmo ah eu estava vindo de Cuiabá tinha um casal com a Land Rover com cartaz eu acho que eles andaram com cartaz pronto avisa a concessionária avisa a concessionária da estrada avisa a equipe de apoio avisa o guinche algo escrito assim guindo socorro para avisar os que estavam lá avisando o guinche uma caminhada dessas novas aí aquelas que tem a traseira abauladora assim então quer dizer ele está falando aqui que a Land Rover assume que quebra você quer sair com a sua família num carro que quebra? o público dela é um público extremamente elitizado que está preocupado com o que? vanguarda tecnologia de ponta luxo desempenho tudo isso é o cara exclusividade isso é o mundo Land Rover qual que é o custo de estar usando tecnologia de ponta? qual que é o custo de colocar alto desempenho? luxo vanguarda exclusividade status fragilidade insegurança incerteza de chegar ao destino ele vai falar aqui mais pra frente ele vai falar que a caminhada é pra quem 100 mil grãos pra baixo se ele usasse essa Land Rover uma nova esse ano já teria que vender e o segundo quando é que você vai amar o próximo quando você compra si mesmo veja só você quer isso você não quer ter segurança no carro e quando esse carro quebrar vai ter uma mão de obra difícil acesso e se achar alguém que consiga mexer no carro vai ser caríssimo eu acho que essa proposta de mercadológica da Land Rover se for essa mesmo eu estou trabalhando com a opinião do Pacholo do Pacholo nem com a pessoa dele e nem com a proposta original da Land Rover eu acho equivocada você vai pagar o preço de ter um carro com soma de frágil pra ele ser tecnológico é isso que você quer? ou você quer um carro que funcione? usar materiais e componentes no limite usar materiais que ainda não foram testados a Land Rover assume esse risco ela vende carros incríveis caríssimos pra esse público que vai usar o carro menos de 100 mil quilômetros bem menos e vender pra comprar o outro que foi lançado porque ele quer ser vanguardista então vejam só você vai participar entre aspas de um vou usar um nome feio que não é o caso do Pacholo nem na Land Rover não é mas a impressão que dá o seguinte é que você vai participar de um tipo de esquema que vai prejudicar o segundo dono porque o veículo não anda 100 mil quilômetros ele acabou de falar 100 mil pra cima é risco de vida é risco de vida eu estou sendo dramático você tem o risco de ter aquele carro acima de 100 mil quilômetros você vai você vai comprar um carro como esse no segundo dono quanto que quanto que vale uma Land Rover depois de um ano de uso quem sabe me informar aí a 4 horas desse mês tem Land Rover lá de 800 mil quanto que ela vale depois de um ano de uso quanto que vale uma Land Rover com 100 mil quilômetros e ninguém anda igual com 90 mil em um ano ninguém anda assim a maioria das pessoas vai andar 10 15 mil quilômetros em um ano mas uma Land Rover depois de um ano de trilha vale quanto 100 mil quilômetros de trilha ela vale quanto e outra coisa ela aguenta 100 mil quilômetros de trilha aí você tá com a Quator você tá com a Quator com a Quator calma lá vamos e venhamos então você perceba que carro é um produto como qualquer outro como uma camiseta como uma marca que faz uma camiseta como uma marca que faz um tênis como uma gravadora que publica uma música é um produto ele está na prateleira para atingir determinado tipo de público aqui você já ouviu falando isso carro no Brasil é patrimônio no resto do mundo é bem de consumo você não vende uma calça usada você não vende tênis usada só tiver semi novo não tênis que tá na hora de trocar você vende? não com o pessoal furado você não vende você realmente doa a mesma coisa no Brasil carro é patrimônio por isso que você tem que ter cuidado com preocupação com o segundo dono no Brasil carro não é calça tênis tá certo já falei isso pra vocês aqui no primeiro mundo qualquer tipo de veículo é é descartável é acabou de usar não presta mais a massa e joga fora eu vi uma máquina tirando os pedaços do carro assim ó uma pinça vai ser no Japão na asa e aí ela tirava o para-brindos jogava pra cá tirava o capuz jogava pra lá tirava os bancos jogava o outro monte tirava o outro vídeo jogava aqui tirava o motor jogava lá ia ficando o carro assim ó e o carro tava lá visualmente tava inteiro com os padrões brasileiros não dava muito então tem que ter cuidado realmente concordo mas mesmo nessa faixa de 100 mil quilômetros a Land Rover é confiável em trilha mesmo nova a Toyota qual a fama que a Toyota tem de não quebrar é uma grande mentira não existe nada que não quebre não é mesmo? é verdade 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 não existe nada que não quebre a Toyota não é inquebrável eu estou sério concordo com ele aí vocês estão achando que eu vou falar que a Toyota é quebrar como é que eu tenho uma oficina de Toyota então? seria uma contradição em termos as pessoas colocam inquebrável num tipo de como eu falei num momento de emoção num momento de do fanboy a Toyota é quase imparável aí está a diferença a Hilux a Toyota é quase imparável você também não chegava a Hilux nisso aqui ela é quase imparável ela chega amarrada de borracha vocês estão achando que eu sou do fanboy de Toyota? assista a série do Top Gear com a Hilux vermelha lá com o modelo garboso vermelho olha o que ela caminhada passou e chegou rodando lá no no estúdio entendeu? então ela é quase que imparável não inquebrável tranquilo? então a Toyota é inquebrável é imparável vamos lá isso aí é só pro fanático toyoteiro que fala esse tipo de coisa vamos chegar nisso também mas ela tem a fama de ser um carro com bastante confiabilidade qual é o preço que a Toyota paga pra ter confiabilidade? a Toyota tem um carro médio medíocre no sentido real da palavra ele é médio em tudo então ela tem que construir um carro que o motor é chocho que o câmbio é chocho que a suspensão é chocha é um carro completamente chocha ela não investe em tecnologia de ponta nada concordo de novo ele usou palavras um pouco despreciativas como eu falei pra ele você percebe você percebe que ele tem uma tendência a usar palavras que qualificam a Land Rover e que depreciam a Toyota sempre assim pode perceber dá pra perceber ele tem uma queda porque ele não tem problema algum é opinião minha a respeito da opinião do cachorro sobre carro não sobre a pessoa dele repito em nenhum momento eu vou ofender a honra dele que nem a pessoa dele só a opinião dele mas eu já falei isso pra vocês no canal também eu já disse isso aqui o que ele tá dizendo eu já disse aqui no canal pra vocês quem me acompanha sabe eu já falei quantas vezes que a Toyota olha a Toyota não tem essas perfumarias essas esses supérfluos que é por cabreio espelhar isso de não sei o que ela não tem porque quando ela colocar isso em um veículo vai funcionar muito bem todo sistema que tem numa Toyota funciona muito bem tem caminhonete aqui SW4 2007 2008 do uso militar que tá funcionando até hoje o piloto automático eu tinha um caminhão Volkswagen comprei zero delivery o piloto automático parou de funcionar por seis meses então essa diferença isso que ele tá falando que é verdade a Toyota usa uma tecnologia robusta mas não de ponta uma tecnologia que vai te servir muito bem mas não vai te deixar na mão agora adianta você ter o piloto automático não funciona eu andei eu andei com da Toyota da Volkswagen novo Nivus isso é o Nivus é um carregador indutivo lá no celular o carro com 5 mil km coloquei meu celular pra carregar lá cadê que você que carregou então pra que essas coisas não funcionam direito ah não você tem que colocar aqui certinho tem que estar pra lá não funciona não funciona o cara tentando ah mas Toyota não tem Waze mas pra que você quer um Waze cara você não tem um celular liga no celular aí pô o carregador aí no acedor de cigarro bota o celular carregando e usa o do celular eu já falei isso pra vocês aqui o que a tecnologia tem de Toyota a tecnologia da Toyota funciona muito bem por muitos anos essa é a diferença o relógio da Toyota o relógio digital do painel que é muito criticado por muitos aí é o relógio mais eterno do mundo acho que nem pulso eletrofarmicinético passa para aquele relógio isso que ele está falando repito já falei aqui pra vocês a Toyota tem tecnologia mas ela não é xoxa ela tem olha o uso militar olha o uso que se fazem aqui com as caminhonetes olha o uso então pessoal a gente está gravando numa empresa a oficina não para certo eu pedi só o silêncio então pra lá e pra cá chega a peça tal tal tá todo mundo garra na orelha beleza então dessa parte eu discordo dele como eu falei ele usa termos pejorativos em relação a Toyota e usa termos que qualificam a Land Rover se fosse um carro xoxa ele não teria feito trilha por 90 mil quilombros entendeu mas vamos continuar é tudo meio antigão pré-histórico não é mesmo a Toyota a GR que lançou agora você já viu a imagem da câmera dela de ré lembra muito a que os incas e os aztecas usavam fala o seguinte dá uma pulida na câmera de ré vocês viram o shot com a câmera de ré pulida vocês viram não viram assiste os shorts aí o protocolo águia é a forma como a águia auto mecânica 4x4 de sinop do Mato Grosso trabalha na revisão das caminhonetes do Nortão do Mato Grosso o protocolo águia é um organismo vivo pois ele vai evoluindo e oferecendo novos serviços dentre os quais eu vou apresentar um agora o polimento da câmera de ré esta aqui a minha caminhonete minha SW4 e ela estava com a câmera de ré embaçada e na tentativa eu ia trocar a câmera mas eu fiz uma tentativa de polimento da lente e olha como ficou límpida a imagem então se você fizer uma revisão brutal conosco você ganhará dentre outros mimos polimento de farol e polimento da lente da câmera de ré da caminhonete olha isso eu diria que ficou quase melhor do que quando era nova sensacional né protocolo águia é um organismo vivo que vai evoluindo e oferecendo novos serviços para você cliente da águia automecânica 4x4 sinopse do mato grosso viu como é que a câmera de ré ficou polidinha ficou límpida melhor que quando era nova dá uma polida da lente mais um mais um vídeo mais um serviço oferecido do protocolo águia polimento da câmera de ré vou resumir em uma palavra nota 10 só que qual que é a consequência para a Toyota para ela nunca usar nada que é inovador e nem usar nada exagerado regulagem de pedal de acelerador motor tal tudo num ajustezinho ali mediano sem graça não força você não força motor você não força diferencial você não força eixo você não força nada acaba que o carro é medião e por ser medião não quebra então ele usa sempre uma certa ali não força pedal não força isso um acertinho sempre diminuindo mas qual que é a vantagem de andar forçando a máquina qual é a vantagem a vantagem de se andar forçando a máquina colocando ela no limite qual é a vantagem disso se está atrasado sai mais cedo no fim você quer um carro que te leve aos lugares ou que você quer a emoção será que chega será que não chega será que vai ferver será que vai quebrar será que vai que deu a luz vai partir uma correia entendeu qual que é a lógica de se forçar o maquinário do veículo o trem de força é lógico o argumento na minha opinião é lógico a Toyota deixa o motor médio a palavra medíocre eu sei que ela tem ela soa de maneira pejorativa mas a palavra medíocre quer dizer uma coisa que está na média uma coisa que não está não é extraordinária é uma coisa ordinária que está nas ordens dos fatores estabelecidos entendeu isso que é ter medíocre mas é um carro de durabilidade daqui a pouco a gente chega na durabilidade vamos continuar a confusão que existe é a seguinte colocou na cabeça das pessoas e parece que isso é verdade mas não é está aqui um dono de Toyota falando que a Toyota é um carro tão bom tão incrível que não quebra quando na verdade a Toyota é um carro tão mediano em todos os aspectos que por isso quebra ligeiramente menos que os outros essa é a verdade a indústria sabe disso não sou eu que estou inventando é o posicionamento dela aqui eu discordo frontalmente eu discordo vigorosamente agora aqui eu discordo vigorosamente não a Toyota não é ligeiramente melhor que os outros a Toyota é infinitamente melhor que os outros não existe durabilidade de nenhuma camionete igual a Toyota as únicas que tem durabilidade parecida são as S10 e as Triton melhor são Triton primeiramente e S10 Triton 3.2 a Triton 3.2 motor 4M41 tem durabilidade parecida e a S10 também a 2014 de anos o resto não existe não é ligeiramente superior gente é infinitamente superior e comparado com a turma de robertão aí já é covardia aí já é covardia não durabilidade não se compara luxo sofisticação tecnologia de ponta vanguarda isso eu nem discuto que também não é o lixo da Toyota é só você botar preço das camionetes para você ver a diferença falando de camionete zero aqui eu discuto frontalmente aqui não a camionete não é ligeiramente superior em durabilidade é infinitamente superior é verdade não a indústria não sabe disso a indústria não sabe disso a indústria sabe que a Toyota é fera não são poucos os vídeos de pessoas destruindo Toyota tem aquele outro canal o Easton o Easton Diesel ele tentou destruir também uma garbosa vermelha tentou não destruir eu vou até dar um helicóptero eu não me esqueço de esse vídeo aí vai aí para quem quiser ver então ela quer vender carro para pessoas que precisam de confiabilidade que realmente ela tem acima das demais marcas ali embora para ter essa confiabilidade ela tenha que abrir mão de todo o resto abrir mão de tecnologia abrir mão de desempenho e não sou eu que estou falando isso tanto é verdade que os carros do Paris Dakar que são Toyota ou do Lucas Moraes que é o carro que também corre o Paris Dakar correu aqui o Sertões e tal ele tem motor Lexus verdade ele repetiu o argumento que a Toyota abre mão do Sertões e Tecnologia para te dar um carro confiável por muitos anos para passar para o seu filho literalmente aconteceu comigo eu comprei o Corolla Garboso está com o meu guri até hoje o carro só abastece trocou um juntinho umas coisinhas que vocês viram aí que vocês acompanham pronto o Corolla 2002 2002 2002 então o que é que você prefere o que você prefere você prefere ter um carro confiável com preço de mercado que não desvaloriza que é quase que investimento o Toyota é quase que investimento financeiro você pelo menos vai vender ela do mesmo preço que você comprou qualquer outra caminhonete que você compra você nunca vai conseguir vender pelo mesmo preço a não ser que aconteça uma pandemia e preço de carro perca do controle na economia do real da economia que tem que ser geralmente você vende uma Toyota sempre assim então você prefere o que? confiabilidade ou 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 assistir música da Noob ou ouvir música da Noob você que sabe o lombo é seu o lombo é seu e a Lexus é da Toyota mas quando a Toyota precisa de desempenho ela usa o motor Lexus porque a Lexus sim tem preocupação e vende para pessoas que querem desempenho tecnologia e tudo isso muito próximo do público da Land Rover inclusive por isso a Lexus tampouco tem fama de confiável eu tenho certeza que estão falando agora mas e as Land Cruiser da África do Sul da Austrália de não sei o que? sou fã pra caramba acho um excelente carro de expedição fantástico mas é um típico Toyota é um V8 motorzão pá cheio de eletrônica não sei o que na medida da Toyota e tudo mais que tem 44kg de torque o vídeo passado eu falei sobre diesel e gasolina nossa um monte de gente preocupadíssima com torque e agora? míseros 44kg de torque enquanto que a Land Rover que busca desempenho não sei o que babá toda essa diferença que eu já falei tem uns 6 cilindros no New Discovery que tem 64kg de torque 66kg de torque quase 50% a mais é mesmo? é? isso míseros 44kg de torque né modelo garboso o lendário modelo da Railux pra quem é não sabe o modelo garboso é a Railux que a gente chama aqui no canal é o nosso nome carinhoso para as Railux de 92 a 2001 motor 2.830 tem 18 18kg de torque 18kg sobe até em coqueiro que não está reduzido o torque ajuda? claro que ajuda óbvio mas a transmissão manda muito já viu alguma modelo garboso com problema de transmissão que a fez parar não, já viu o modelo garboso parar difícil né esses 20kg de torque da Land Rover só serve pra quando a biela quebra ela sair rachando no tudo bloco pistão até lasca do pneu quando sai de lado até fura o pneu é pra isso que serve potência não é nada sem controle torque não é nada sem durabilidade não adianta pra que que você quer quem lembra da Fórmula 1 na década de 80 certo que na qualificação eles colocavam um motor que dava 1200 cavalos na qualificação mas só que aguentava a qualificação sei lá 2, 3 voltas pra corrida tinha um motor mais fraco de 800 cavalos pra aguentar as 50 670 70 voltas 80 no circuito tudo tem ônus e tem bônus esse torque a mais vai vai prejudicar a durabilidade então você vê que as coisas vão se comprovando não é mesmo a Toyota faz carros médios buscando exclusivamente a confiança e ela atinge esse objetivo não como dizem mas realmente é um carro ligeiramente mais confiável que os outros não é ligeiramente mais confiável é infinitamente mais confiável novamente como eu disse pra vocês você viu como é que ele todo mundo gente todas as pessoas isso é natureza humana vai falar bem daquilo que gosta ele gosta muito da lã de rouba certo e toda vez que fala dela ele brilha o olho toda vez que ele lembra que é um 7w4 parece que ele fala um 7w4 como é que eu vou vender agora é o copo mas se eu acho tudo isso da Toyota porque eu comprei a Toyota pelo simples motivo dela ser muito fácil de ser consertada a Toyota está em quase todos os lugares no Brasil na Argentina no Chile e tudo mais qualquer mecânico de qualquer canto já mexeu numa Hilux numa SW4 essa é a facilidade só que também comprei pela confiabilidade dela que eu vim a notar que é bem abaixo do que dizem os toyotistas tem outra coisa que sempre falaram também e foi confirmada viu da Toyota cara não entra pó é inacreditável duas coisas aquilo que eu já falei pra vocês em outros vídeos aqui no canal toda marca bomba todo carro bomba é sempre aquela desculpa não existe mão de obra culpa da mão de obra mas que carro é esse que ninguém consegue arrumar que carro é esse que ninguém dá conta dele só determinados seres iluminados pontos estratégicos do país que conseguem arrumar esse carro que tipo de carro é esse é um absurdo esse argumento aqui ele falou ele ele tá tão querendo denegrir a Toyota na minha opinião não a opinião dele que ele fala da qualidade que o carro tem que você faz de arrumar e tem mão de obra que arrume existe mão de obra que arruma e existe mão de obra qualificada a gente em todos os setores e ele usou isso como de uma maneira pejorativa ele falou bem disso por isso que ele comprou o carro mas tem sempre um porém sabe e contra o pó realmente arrumou de 05 a 15 entra pouco pó mesmo a geração a anterior já entrava mais pó e a 16 diante entrou bastante poeira beleza mas a 05 a 15 é a mítica também a modelo garboso pra mim é a rainha de todas as durabilidades já outras do tipo ai Toyota vale a pena porque você compra na concessionária as peças que é mais ou menos o preço de auto peça mentira procurei isso em diversos estados brasileiros não é verdade e no resto ela é igual aos outros não tem peça tipo o D4D que é o motor que eu uso ele tem um problema crônico de alternador procurei alternador em diversos lugares que eu passei por Toyota nenhuma tem a pronta entrega então nisso ela é igual aos outros pra você ver a importância da imagem construída e da imagem percebida pelo público de cada marca é verdade 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 o auto peça é caro o auto peça é caro é mais barato que outras camionetes eu tô com um Jeep Renegade ali o retentor da lateral do câmbio sabe quanto é? 1.400 reais retentor da lateral do câmbio eu tô com a Dodge de frente comigo aqui quem põe na hora do radiador então vai ter vídeo não, não vai e 3.500 o reservatório do radiador 3.500 então a Toyota original é mais caro sim, é mais caro mas é bem mais barato que as outras marcas por aí certo? toda peça original é mais cara não tem jeito e claro algo que eu buscava nesse novo carro ele também atendeu que é um conforto excepcional em asfalto mais segurança que o Defender indiscutível embora seja péssimo de freio esse freio da Toyota da Hilux ele é péssimo não sei como que a Toyota nunca tomou uma providência em relação a isso mas enfim verdade o freio da Hilux é ruim histórico dentro da Debra da Bandeirantes freio de caminhonete de Hilux é ruim não é bom não é um freio razoável um freio razoável mas não é bom então o conforto e segurança de ter um airbag por exemplo e tal aumentou bastante pra mim me trouxe uma melhor qualidade de vida vamos dizer assim embora no off-road chegue a dar dó claro que eu acho que nem são comparáveis mas é porque me perguntam muito isso pelos anos de Defender que eu tenho então assim no off-road Defender e SW4 é uma sacanagem comparar é uma sacanagem comparar a SW4 fica anos luz pra trás tá não dá pra comparar mas o que mais me chamou atenção cara foi essa questão da confiabilidade porque eu via alguns problemas em Toyota com pessoas do comboio gente que eu conhecia e tudo mais eu falava cara mas eu não posso julgar porque eu não sei como que a pessoa cuida do carro né tem um grande amigo meu inclusive que cuida muito bem do carro e teve um problema grave recentemente o motor da SW4 dele igual a minha travou por um problema de bico mas enfim problema de bico não é problema do carro problema de bico geralmente é problema no óleo diesel geralmente é problema de óleo diesel o problema de bico de uso normal geralmente não vai refletir em travar o motor quando chega em travar o motor o bico vai fudir o motor geralmente é sujeiro demais geralmente agora eu resolvi realmente dar uma opinião da qual eu já desconfiava após um ano e quase 90 mil km rodados que é de que a Toyota não tem essa confiabilidade toda cara e nem essa coisa que o toyoteiro ou toyotista não sei dizer prega mas está tudo bem realmente é um pouco mais confiável tá já estou grifando isso desde o começo do vídeo não é bem mais confiável vou repetir de fato é bem do outro começo não é bem mais confiável é bem mais confiável é ou então faz o seguinte o Pocholo pega uma Defender 2010 nossa pegou faz o preparativo e roda 90 mil dólares de trilha e faz se ela deixou na mão se não deixou os defeitos que deu se não deu beleza mas o que que pegou mais pra mim ah e antes que fale que ah eu não cuido do carro não sei o que velho eu falo até onde é meu mecânico eu levo meu mecânico na oficina Nicoluse em Jaraguá do Sul que é a melhor que tem aqui na região o dono é toyoteiro entende muito e tudo mais mas ele não é milagre ele não faz milagre e ele sabe você pode ir lá Nicoluse você liga na oficina Nicoluse eu levo o carro toda a expedição eu levo o carro lá e faço revisão e troco o que for necessário por peças originais pro carro estar inteiro é o meu trabalho o meu carro estar inteiro então não vem falar que eu tô fazendo gambiarra não sei o que não isso não acontece se você desconfia fala lá na oficina inclusive leve seu carro lá é muito boa a oficina é ó o pessoal do Sul aí pergunta que tem uma oficina boa não conheço o Porsche não vai botar você em fria aí pessoal do Sul tem essa oficina do Nicoluse aí o cara toyoteiro o cara tem um bom gosto pra carro né é verdade então você deve estar falando cara que vídeo mais sem pé nem cabeça ele tipo tá decepcionado com a Toyota ou a Toyota atendeu o que ele queria cara eu acho que a Toyota atendeu o que eu queria e eu comprovei o que eu esperava dela diante disso né de todas as consequências do posicionamento de cada marca de eu já ter uma noção de que era exagerada tinha muita paixão nessa confiabilidade que os toyoteiros falavam da Toyota e tudo mais e assim ela me deu o conforto que eu queria e a segurança mais que eu queria ali assim em relação ao ao Defender embora eu tenha perdido em outros aspectos que eu vim a descobrir que são muito importantes pra mim cara então aqui ele fala que é uma contração em termos né porque se você tem um carro por um ano e anda 80 mil 90 quase 90 como que esse carro não pode ser bom e aí ele fala o carro tá com o vídeo um pouco sem noção parece sem noção porque ele tá denigrindo a camionete que não deixou ele na mão ele não disse que deixou na mão mas em um momento não dá pra entender muito o que ele quer fazer eu acho a minha opinião aqui eu tô achando que ele ele gostaria o Porsche gostaria que a Land Rover porque ele gosta dela tivesse a mesma forma de confiabilidade da Toyota aí ele viu que a Toyota realmente é confiável mas não tem a tecnologia e ele quer explicar porque a Toyota não é confiável aí você pergunta você prefere confiança ou tecnologia você prefere chegar ou esperar o guincho com internet 5G o que você prefere prefere que o carro te leve lá no seu destino ou esperar o guincho com internet 5G fala aí a equação que envolve a decisão pela compra de um ou outro carro e aqui no caso a gente tá falando de veículos 4x4 né ela pode ter os mais variados critérios né imagina do ponto de vista de um fazendeiro que precisa de uma ferramenta pra fazenda dele ou de uma empresa de energia que precisa de uma ferramenta pra empresa dela o que ela procura pouco custo e pouca depreciação que é o que a Toyota exatamente oferece pouco custo por ser um carro ligeiramente mais confiável e dá menos probleminha né e tem um bom valor de revenda que é conhecido por todo mundo então a partir de agora do 12 em diante ele faz um apanhado geral ele faz da emoção né ele faz da emoção que ele quer ter com o carro daquilo que a Toyota não entregou pra ele que é um carro é um veículo mais centrado e ele fala da emoção que ele quer olhar pra trás tem a minha caminhonete quer olhar que tem emoção quer chegar até a trilha todo estiloso todo garboso pra chegar na trilha realmente ele tá certo ele além de cruzir tem todos esses predicados essas qualidades tem a Toyota não tem essa parte de tecnologia não tem que eu já expliquei nesse canal que a Toyota ela tem ela abre mão de tecnologias frágeis para manter o veículo confiável que te leve com todo aquilo que você comprou quando o carro veio zero ela te entrega aquele funcionamento desses componentes por muitos e muitos anos ele citou o alternador sim realmente é frágil aqui se não obtém a disposição original original Toyota não liguei pra ver mas Bosch tem que eu liguei pra ver aqui no distribuidor tem peça marca boa e Toyota outra vantagem que ele não citou é que não importa o ano se você ligar no concessionário vai ter peça de disposição você sabe que a gente consegue bastante peça com caminhonete aqui inclusive com os modelos garbolos garbolos beleza Boscholo cara obrigado você é um bom vivão certo você tá levando a vida que muita gente queria gravando conteúdo e vendo de trilha fazendo o que gosta ou seja você praticamente não trabalha né no sentido de que se você gosta do que faz você passa o ano inteiro de férias nunca trabalha porque você gosta do que faz e é o que o Boscholo faz ele tem as caminhonetes eu assisti um vídeo dele quando ele estava preparando ela o YouTube chegou a me indicar os vídeos e estamos aí então na minha opinião pra resumir o meu react aqui dele ele quer um carro mais emocionante mais emocional que não tenha durabilidade nem a confiabilidade mas ele assume esse risco de ficar na mão e a Toyota entrega confiabilidade robustez durabilidade sem essa emoção que ele precisa isso é por isso que eu falei não é um veredito é o anseio que ele tem em relação a marca Toyota e a marca Land Rover beleza senhoras e senhores tamo junto o pessoal me marcou demais nesse vídeo e eu resolvi fazer um react aqui que falando de Toyota eu não sou toyoteiro eu não sou toyoteiro e vamos lá então show de bola e desta maneira encerramos mais um vídeo e o primeiro react aqui no BDA 4x4 sensacional o link do vídeo do cachorro tá aí na descrição do vídeo eu não sei se ele vai ficar bravo comigo se ele não vai ficar se ele vai falar que é direito autoral eu não sei eu não sei se eu mando uma mensagem pra ele perguntou se posso publicar esse react enfim mas repito o pochorro pessoa digna de moral não falei da pessoa dele nada estão debatendo ideias a percepção que ele tem da Hilux da cidade 4x10 que eu acho equivocada porque eu considero o ano 2010 de Hilux da cidade 4x10 um dos melhores anos que existem das melhores safras são 9x10 14x15 beleza senhoras e senhores Águia Automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminete até o próximo react se Deus quiser e aquele abraço gostou do react? então comenta aí comenta aí e fala o que você achou daí beleza? e responda pra mim você prefere chegar lá no destino ou esperar o guincho com internet 5G à disposição? não sei senhoras e senhores e como eu tenho dito ao longo deste react não é nada pessoal a pessoa do Ricardo Pocciolo ele é uma pessoa respeitável um homem de honra nobre certo que tem os mesmos gostos que eu no caso dele ele gosta de curtir 4x4 eu gosto de arrumar como eu falei no começo do vídeo do nosso sangue não corre somente hemoglobinas corre poeira lama e água certo? e eu não me senti atacado pessoalmente em nenhum momento desse vídeo não afetou meu gosto pessoal não é porque eu sou proprietário da trovoada esta SW4 2014-15 aqui que eu me senti pessoalmente atingido por esse vídeo não tem nada a ver não é nada pessoal portanto não fiquem criando caso beleza? foi só um react de troca de opinião sobre desempenhos de veículos tranquilo? aham sim e pra quem não conhece essa aqui é a águia auto mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso show de bola e pra quem não conhece a águia e pra quem não conhece a águia e pra quem não conhece 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 e pra quem não conhece